Bora galerinha, tudo bem com vocês gente? Hoje eu vou estar falando aqui pra vocês aqui falando pra vocês de um cabinho aqui gente de um cabo extensor PCI Express X16 pra vocês pra você colocar a sua placa de vídeo na vertical vou te apresentar aqui um produto gente de qualidade, bacana, excelente com uma ótima durabilidade, tá bom? Mas deixa eu te falar uma coisa galerinha antes de começar esse vídeo não tenho aqui contrato com nenhuma empresa até mesmo porque o nosso canal do Promod Game é pequeno aqui eu falo galerinha, o preto no branco o que é bom, o que é ruim, eu vou falar pra vocês tá bom? Não estou ganhando dinheiro aqui não tenho parceria alguma pra fazer propaganda aqui desse cabo extensor então vamos lá gente eu comprei esse cabinho aqui gente lá na Cabum eu paguei nele 180 reais é um cabinho, um cabo extensor da Raizemold tá bom galerinha? eu vou falar pra vocês gente fantástico eu achei fantástico e com a qualidade impecável galera olha só olha só o acabamento gente olha como é que é aqui ó onde você vai colocar lá no seu PCI Express lá ó gente olha só aqui ó você colocou vai lá encaixa ele no seu barramento lá no PCI Express colocou beleza gente ele tem aqui ó é parafusadinho aqui vou botar pra vocês verem olha só o acabamento galerinha tá vendo gente? olha o acabamento ele é preso isso aqui é como se fosse uma presilha gente que dá aqui ó é que dá estabilidade num cabo pra não quebrar pra não ficar né soltando aqui ó galerinha olha só aonde a gente vai ligar aqui a placa de vídeo olha o acabamento novamente gente tá vendo galerinha? ele tem aqui ó os espacinhos pra você colocar ele na no seu gabinete se caso precisar parafusar no meu caso aqui e o meu gabinete já tem ele já tem o suporte ali pra placa de vídeo já vindo diretamente num gabinete então eu não preciso eu só preciso desse cabo então galerinha pra mim falar mais dele aqui pra você eu queria te pedir só um favor ei ajuda o cearense aqui ajuda o canal do ProMod Game beleza galerinha? ajuda o ProMod Game aqui deixa lá seu like se inscreve no canal ativa o sininho e se você é se inscrever no canal eu vou dar um cheiro no teu cangote pensa num cheiro ruim bora lá galera então gente comprei ele por 180 reais notícia boa assim que chegou pra mim a cabo 1 já baixou pra 140 reais tá bom? isso mesmo tá galerinha? gente o que que eu posso falar pra vocês? olha aqui ó a flexibilidade desse cabo ele não é tão mole e outra não precisa ser tão mole mesmo olha as fitinhas dele aqui gente o tanto que é bem construído aqui ó tem um acabamento impecável gente ó olha pra vocês verem impecável tá bom? impecável 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 mesmo então galerinha Ronaldo você assim me incentiva eu a comprar o cabo extensor da Rise Mode? com certeza galera gente show de bola esse aqui o barramento dele é 3.0 minha placa de vídeo aqui tem tanto 4.0 quanto 3.0 eu tenho uma uma placa de vídeo não uma placa mãe eu tenho uma placa mãe aqui da TAMF Game uma B550M da TAMF Game tá bom galera? é uma placa uma placa mãe boa bacana intermediária que supri todas as minhas necessidades então gente Ronaldo o cabo é bom? gente show de bola show de bola aqui ó você conecta lá fica fácil pra você eu li algumas matérias de pessoas dizendo que isso aqui pode quebrar que é fácil gente nada de nada a ver você vai colocar lá colocar lá sua plaquinha na vertical e acabou galerinha esse cabo aqui é show de bola tá bom gente? ele vem dentro de um plástico eu tirei aqui pra mim ver que eu já fiz todos os testes é bacana eu não perdi desempenho ficou bacana a placa de vídeo fica a coisa mais linda dentro da vertical tá bom? agora Ronaldo você gostou da placa de vídeo na vertical? gente eu vou fazer o outro vídeo falando sobre esse assunto tá bom? e eu vou te falar mitos e verdades sobre a placa de vídeo na vertical eu vou te falar coisa gente que muitas pessoas não tem coragem de te falar porque o meu intuito aqui não é te vender nada tá bom? o meu intuito aqui não é te vender nada pra você o meu intuito é que você compre fique realizado e no próximo vídeo eu vou dizer se vale a pena ou não você ter a sua placa de vídeo na vertical tá bom? gente Deus abençoe um grande abraço um cheiro a todos e até o próximo vídeo galerinha eu vou te dar